Música Eu sem você não, 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 maqueiro sem cavalo não derruba o avião, eu sei você não, não, a joelha não dá nada, eu quero um futebol em mão Eu sem você não, 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 maqueiro sem cavalo não derruba o avião, eu sei você não, não, não A mão de alfinha pega o seu filho como um bom garoto É uma satisfação imensa, pra mim foi uma surpresa. Pra esse domingo show na cidade do Niz Medado. Quero dizer que o Niz Medado faz cada vez uma grande dação aí da Prefeitura Municipal que teve a colaboração. O querido amigo Tim, com o Mato Patrícia da Construção, deu essa força aí maior à pessoa do JL. Muito obrigado ao meu amigo Tim, com o Mato Patrícia da Construção. para todo o pessoal do grupo, amigo do JL, JL Estrela do Brasil, amiga do JL, minha família no geral, e em especial o meu Brasil, meu Brasil, minha Bahia e minha cidade maravilhosa, Elis do Medrano. E nesse momento, que mensagem você deixa para essas pessoas que vieram te apoiar, te aplaudir nesse momento? Rapaz, eu vou querer deixar um abraço especial para toda essa plateia linda, maravilhosa, saírem de suas casas para vir me prestigiar, prestigiar o programa Domingo Show. E eu fico um dia, o JL fica sem palavras, sem frase, para poder comentar, na verdade, estou emocionado. Naquele momento que Geraldo chegou aqui na praça, você não esperava? Ou você já desconfiava em algum momento que isso iria acontecer em sua vida? Como você se sentiu naquele momento que Geraldo apareceu? Fala o seguinte, eu estou acostumado a assistir o programa Geraldo. Saberia, sabia sim, que ia ter uma surpresa. Eu sabia, porque geralmente, geralmente eu assisto o programa, então, quando o seu programa aparece assim, ele chegando. Então, eu sabia, eu sabia que ia ter uma surpresa. Como vai ser a vida de JL a partir de agora? Já que você vai lá para o palco do Domingo Show, você que já ganhou aqui um iPhone, você vai conhecer o Morumbi, vai conhecer Ganso. Vai lá para o palco do Domingo Show e possivelmente outras surpresas virão em sua vida. Como vai ser a partir de agora? Olha, eu quero te dizer uma coisa, a minha vida vai continuar a mesma coisa. A mesma coisa. JL continua com os seus princípios, com os pés no chão, humildade, seriedade sempre. Jotinha, é o Zé Pequeno, ele não vai mudar não. Vou continuar com a minha humildade, com a minha simplicidade e o povo de Elísio Medrado jamais será esquecido. Valeu, gente, Criativa Online, JL, Jotinha, de Elísio Medrado para todo o Brasil, na rede de recorde de televisão, também na Criativa Online. Valeu, galera de Elísio, um abraço, Zé. Valeu, Fábio, um abraço para o pessoal aí, da Criativa Online. Agradecer mais uma vez. Bora aqui, vamos para a tarefa da construção.